A partir do dia 24 de julho até 11 de agosto será realizada a renegocia, que é uma renegociação de dívidas entre Cajepa, Energiza, TV com assinatura, telefonia, bancos, cartões de créditos e será realizada aqui na Casa da Cidadania, no profundo da Casa da Cidadania, aqui na rua Doutor Severino Cruz, ao lado do Açudo Inverno, Campina Grande.